Música Olá, estamos começando mais um programa TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é a incubadora de empresas aqui de Jacareí, esse trabalho que promove o desenvolvimento científico e tecnológico aqui na nossa cidade. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Rodrigo Martins, ele que é professor e doutor do Departamento de Farmacologia da USP. Doutor, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Nossa, obrigado a você, David, pelo convite. É uma honra participar aqui do programa. E estou à disposição aí para a gente comentar um pouco mais sobre esse trabalho que estamos iniciando. Legal, esse é um trabalho muito importante aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Queria que a gente começasse o senhor explicando, para quem ainda não sabe o que está acontecendo, o que seria a incubadora de empresas aqui de Jacareí? Bom, a incubadora de empresas, ela, na verdade, tem o objetivo de ser um celeiro de ideias, né? Ela começou a história da incubadora, eu não estou lá desde o início, mas com empresas muito da área de base, metalurgia, esse tipo de coisa. E hoje nós estamos num processo, a partir do momento que eu comecei a participar do grupo lá, de transformar essa incubadora mais de uma área de base para uma incubadora mais tecnológica. Então, a incubadora é aquele indivíduo que tem um espírito empreendedor, que tem uma ideia, alguma coisa inovadora, ele vai lá, conversa, faz uma entrevista, vai ser avaliado se realmente essa ideia tem um potencial empreendedor para virar um produto, para virar um processo novo, alguma coisa. E lá dentro ele vai ter o apoio necessário para desenvolver essa ideia. Então, é importante que as pessoas não pensem que, olha, a incubadora é um lugar onde eu vou ter um aluguel mais barato para colocar a minha empresa. Não é isso. O mais importante lá é o apoio que é dado nesse projeto aqui em Jacareí, a incubadora é da prefeitura, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que apoia, mas o apoio que você tem na questão de consultoria financeira, de marketing, de planejamento estratégico da empresa, coisas que se o indivíduo fosse pagar fora da incubadora, seria inviável para uma empresa nascente. Então, dentro da incubadora, além de ser um celeiro de ideias, o indivíduo vai ter uma formação de empreendedor. Então, é dar aquele impulso inicial que às vezes falta para que aquela ideia possa virar realmente uma empresa, um produto, e alavancar, obviamente, a economia, ajudar a sociedade. Então, isso é um trabalho espetacular, essa ideia da incubadora de empresas. Não só aqui, é uma coisa que existe no mundo todo hoje, porque é um modelo de sucesso. E em Jacareí, a gente tem um trabalho fantástico, porque a prefeitura apoia isso, diferente de outros lugares. Então, a prefeitura consegue enxergar a importância disso para alavancar a economia do município, e apoia essa incubadora e tem chegado junto. Então, isso é muito bacana, muito importante. Legal. E essa é uma parceria importante com a Universidade de São Paulo. Como que surgiu isso? Qual que é a contribuição que a Universidade de São Paulo, que vocês dão aqui para essa incubadora de empresas? Fazendo uma rápida retrospectiva, essa ideia surgiu quando eu tenho amizade com o gerente da incubadora, que é o Marco Faria, e, conversando comigo informalmente, ele falou Rodrigo, será que não dá para a gente fazer uma parceria com a USP para um negócio ajudar, alavancar, dar um apoio para a incubadora? Nós precisamos fortalecer isso aqui? Eu falei, olha, Marco, vamos pensar. É possível. Não vou dizer para você. A USP é um gigante. Então, obviamente, é que toma-se muito cuidado com convênios que você possa fazer... Exatamente, com o nome USP, a grife USP, vamos dizer assim. As pessoas normalmente usam esse termo. Mas, então, às vezes as coisas demoram, porque precisam ser analisadas e tal. E aí a gente começou a pensar e discutir essa ideia, como é que a gente pode fazer essa parceria. E aí eu comecei a estudar também bastante os modelos de incubadora em países que... Por exemplo, eu sou professor visitante na Universidade de Bergen, na Noruega. E naquela região, Dinamarca, Noruega, você também tem incubadoras importantes na área de tecnologia. Estudando modelos também de Israel, que é um dos ícones na área de incubação de empresas, nos Estados Unidos, na Holanda. E eu vi que, assim, nesses países... Estados Unidos também, obviamente, acho que eu já falei isso. Mas nesses países, a universidade tem um papel fundamental dentro desse sistema de incubadora de empresas e parques tecnológicos. Porque a universidade acaba tendo o papel de nucleadora de projetos. Então, as empresas, elas se arranjam em torno da universidade, nos parques tecnológicos. E a interação empresa-universidade, ela acaba sendo muito mais proveitosa em termos de retorno. Por exemplo, a cada dólar investido em pesquisa, a empresa, ela não precisa criar, às vezes, toda uma estrutura laboratorial de pesquisa, etc., contratar pessoal, quando ela pode interagir com a universidade, e a universidade dando esse suporte de projetos, e a coisa ter uma evolução com um custo mais baixo e uma evolução mais rápida, usando esse capital intelectual da universidade, esse conhecimento. E no Brasil, nós ainda realmente estamos engatinhando ainda nisso, né? Existe um abismo entre empresas e universidades. Talvez por um certo conservadorismo da universidade, talvez por uma mentalidade dos empresários que muitas vezes acham que a universidade tem que dar tudo para a empresa e o retorno, às vezes, não é bem assim e tal. Então, ou, às vezes, os prazos, né? O empresário, às vezes, reclama que os prazos da empresa são diferentes da noção de tempo que o pesquisador tem, né? O pesquisador, ele tem uma coisa de, olha, precisamos desenvolver a pesquisa, precisamos testar, isso leva meses, anos, né? E o empresário quer uma coisa para mês que vem, no máximo, né? Então, nós ainda temos esse abismo, né? Sem contar no capital de risco. O empresário brasileiro não quer correr risco. Então, quando você fala em pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso envolve risco. Não tem jeito. Um projeto de baixo risco, você não precisa da universidade, você faz da empresa, né? Então, a universidade está ali para desenvolver projetos inovadores e projetos que envolvam risco. A própria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é o órgão mais forte, né? Que nos apoia muito. É um exemplo para o Brasil inteiro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E eles mesmos colocam, olha, precisa haver um desafio, precisa haver um risco. Porque, se não, por que o governo, a FAPESP, vai financiar um projeto onde a tecnologia já está dominada, onde isso não envolva um desafio de pesquisa, uma inovação, uma coisa assim, né? E, abrindo um parênteses, eu acho que o nosso país, apesar dos avanços, também não entendeu ainda a importância das pesquisas, né? Não, não. Uma coisa que eu falo, assim, eu até escutei isso de um professor que é um guru para mim, o professor Gilberto Denut, da Academia Brasileira de Medicina, eu estava jantando com ele ontem, e ele falou assim, olha, que um aluno perguntou para ele, professor, qual é a pior doença que o senhor acha, né? Porque ele é médico e também, né? De formação. E ele falou, olha, a pior doença para mim é a ignorância, né? Porque a ignorância, ela... Vamos dizer assim, o prejuízo que a ignorância vai trazer para o nosso país é uma coisa absurda. Ninguém consegue enxergar quando você fala uma coisa, olha, investir nisso é caro. Falei, caro é o prejuízo que nós vamos ter com a ignorância, né? Com não formar pessoas, com não desenvolver tecnologia, manter esse povo como, historicamente, como colônia, como um rebanho ignorante que não consegue perceber que é muito mais importante o conhecimento, o capital intelectual que a gente fala, né? Do que a mão de obra braçal. Acaba sendo uma mentalidade muito imediatista, né? Isso. Eu costumo conversar com os colegas, né? Com o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, o Emerson, que é um parceirão nosso, sempre apoiando, e foi uma das pessoas que mais acreditou no projeto, no convênio da USP, quando eu e o Marco começamos a falar sobre isso. A gente discute muito essa coisa, olha, o governo, ele fica, às vezes, entre, vamos dizer, como é que é que ela fala? Entre espadas, a cruz e a espada, né? Por quê? Preciso gerar empregos, né? Preciso gerar empregos, então eu trago uma montadora de automóveis. Claro que isso é importante. Mas, por outro lado, eu também tenho que pensar que essa área que a gente está tentando desenvolver, a área biomédica, biotecnológica, ela tem um valor agregado infinitamente mais alto. Vou te dar um exemplo. um curativo desse tamanhozinho assim, de um biosubstituto, uma pele artificial, né? Para uma queimadura, por exemplo, desse tamanho. Ele custa na faixa de 12 a 15 mil reais. Então, você vê, investir num tipo, em empresas desse tipo, de alto capital intelectual, não poluentes, que ocupam pouco espaço, né? E que tem um valor agregado absurdamente alto. É uma coisa fantástica. Não tem na região, não tem, é uma coisa inovadora. Então, se eu fizer, por exemplo, eu tiver capacidade de fazer dentro da incubadora ou num parque tecnológico, uma coisa desse tipo, um biosubstituto, engenharia de tecidos, né? Isso é fantástico. Por quê? Porque eu vou trabalhar ali com uma mão de obra altamente especializada, com nível intelectual alto, com produtos de valor agregado extremamente altos, não poluentes. Então, tudo isso é importante. Então, nós agora estamos num momento, né? De pensar isso, de como podemos fazer essa transição, como podemos atrair empreendedores para essa área e talvez transformar Jacareí num celeiro científico na área biomédica e biotecnológica. nós já tivemos aqui nessa parceria, as conversas da parceria entre a USP e a Prefeitura de Jacareí e a incubadora de empresas se iniciaram quatro anos atrás. Foram três anos de batalha para conseguir, não desistimos, e um ano atrás conseguimos assinar um protocolo de intenções, um convênio inicial, né? para realizar essa parceria, mas precisamos de apoio das empresas, né? Do Ciesp, do Grupo das Empresas Grandes de Jacareí, que acreditem nessa iniciativa, que venham nos apoiar lá na incubadora, porque talvez, num próximo passo, possamos entrar com um projeto de parque tecnológico, né? Então essa área, ela é muito promissora, muito importante e ela é muito politicamente correta pelos aspectos que eu falei. Ela tem o conhecimento, ela desenvolve o conhecimento, ela cria uma cultura do desenvolvimento da pesquisa, ela é não poluente, ela ocupa pouco espaço, ela, sabe? Então tem vários aspectos muito interessantes nessa ideia. E aí nós começamos a fazer, eu fiz um planejamento de implementação desse laboratório e uma das coisas que nós já começamos a fazer, por exemplo, ano passado tivemos um simpósio de biofotônica. Eu trouxe 10 pesquisadores, os mais importantes do Brasil nessa área, e nós fizemos aqui na incubadora. E aí você vê, nós tivemos em torno de 80 participantes no simpósio e quando eu perguntei assim, quem aqui é de Jacareí? Tinha um, dois ou três. Doutor Celso Abraão, que é muito meu amigo, que sempre participa e me ajuda muito, e mais um ou dois ali, contando comigo, talvez, sabe? Então a gente precisa criar essa cultura. E a partir daí, eu comecei a fazer mensalmente, nós temos as reuniões semanais do laboratório para discutir pesquisa e plano, planejamento, etc. E uma vez por mês, eu estou trazendo palestras de convidados de fora, de São Paulo, de outros lugares, para enriquecer essa área em Jacareí, para que nós podemos fazer daquele laboratório, da incubadora, um local de pensar, de discussão científica, e estamos tentando veicular isso, fazer propaganda. Olha, é de graça, gente. Vamos participar. Os médicos da cidade não vão, os dentistas da cidade não vão, quem vem é o pessoal de fora, sabe? Então, mas o trabalho é de formiguinha, né? O trabalho é a gente estar lá, na semana que vem, dia 3 de julho, que é quinta-feira, nós temos um pampalestra sobre reabilitação cardíaca. Então vem um professor falar sobre reabilitação cardíaca da beira do leito até a academia. Então são temas que você não precisa ser nem um especialista, você pode ser um cidadão comum, vai lá assistir, né? Então, é muito importante, eu pelo menos acho, né? É muito importante esse movimento de trazer esse conhecimento, de criar um local, caracterizar um local, né? De cultura, de pesquisa e que possa ajudar a população, a sociedade aqui do Vale, não só de Jacareí. Legal. Rodrigo, vamos aprofundar um pouquinho no próximo bloco. TV Câmara Entrevista falando aqui sobre o desenvolvimento tecnológico aqui da nossa cidade por meio da incubadora de empresas recebendo o Rodrigo Martins, ele que é professor do Departamento de Farmacologia da USP. TV Câmara Entrevista voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco. Tchau, 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 tchau Obrigado.